Bom dia minha gente, olha eu sou o Pereira, José Pereira da Silva, eu sou filho de Jorge II e Dona Conceição. Eu nasci ali no sítio Lagoa do Novato, uma propriedade ali do meu padrinho Josias. Lá vivi por 12 a 13 anos mais ou menos, depois mudei para a cidade. Lá sempre vivi na roça, lá quando eu morava no sítio, mas depois vim para a cidade, logo comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na mercearia do Luiz de Carlos, grande amigo meu, que já é falecido. O bar e mercearia ficava ali vizinho a padaria Senhor Limeira, na rua do Comércio, próxima à esquina da rua Augusto Graça. Era ali onde eu trabalhava hoje domingo, eu, Luiz de Carlos que era o proprietário, Dona Lídia sua esposa e Lino. Lino Nascimento, eu e Lino meu amigo velho, desde a infância nós nos conhecemos. Aí depois eu passei a trabalhar na padaria de Senhor Limeira, ali vizinho também. Trabalhava em ajudante de padeiro. Até quando o Senhor Limeira vendeu a padaria para o Senhor João, mas Dona Legária. Aí eu fui para lá trabalhar para o Senhor João, mas Dona Legária. A padaria era ali onde hoje é o mercado público, era ali a padaria. No tempo que eu trabalhava na padaria, o prefeito José Limeira Lima abriu um concurso para professor na prefeitura. Aí eu me inscrevi, fiz o concurso e passei. Mas com o professor eu só lecionei um ano. Depois fui promovido a diretor das escolas municipais. Olha gente, a minha primeira professora foi Dona Helena de Messia Beija. Foi ela a minha primeira professora. E mais uma coisa que marcou muito a minha infância, que ficou na minha memória, era que era na década dos anos 60, 59 para 1960. Era que toda a pouca da noite, nós moramos lá no sítio, lá no sítio da Lagoa do Novato, a gente ouviu um som muito bonito. Era lá no Senhor Limeira que tinha comprado um serviço de alto-falante. Comprou em Maceió, eu lembro como hoje. Eu depois fiquei sabendo. E ele estava no serviço de alto-falante na padaria dele, lá na esquina da rua do Comércio, com a Augusto Graça. Duas cornetonas lá em cima da parede e o amplificador lá dentro da padaria. E quem operava esse som era o saudoso, finado João Sotero. E toda a boca da noite ele tocava muita música bonita, gente. Mas naquela época era muito bonito. Era uma música noite escura, amor fingido, beijo gelado. Olha, isso marcou muito na minha memória e por isso que hoje eu toco muita música antiga. Era muito bonito naquele tempo, aquele serviço de som tocando aquelas músicas. Eu sei que muita gente aí ainda lembra desse tempo. E aí, minha gente, olha, eu também fui quem criei a quadrilha em ouro branco. No começo da década de 1970, eu trabalhava na prefeitura de Poço das Trincheiras. E lá conhecia a nossa amiga Margarida. Ela gostava muito de festa, fazia muitos eventos, enfrentava muitas coisas. E foi ela que me deu a cópia da quadrilha. Duas folhas de papel com todas as partes da quadrilha. Então eu trouxe para o ouro branco e reuni a turma lá, convidei para nós marcarmos a quadrilha. E aí começou. Todos os anos tinha a quadrilha. Os sanfoneiros que tocaram na quadrilha que eu marcava foram Luiz do Finado Zé Mestre, Finado Santo e Sombrinha também tocou, Tião Gomes e até Dermiro também tocou muitas vezes. E o João de Deus de Poço das Trincheiras, conhecido como João de Serapião, era muito sanfoneiro e ele tocou também para mim, tá bom? Então, foi eu que criei a quadrilha em ouro branco, com muita honra, graças a Deus. E aí continuei. Então, depois eu trabalhei no cartório de Luiz uns tempos, no cartório de registro civil. Trabalhei também ajudando o meu amigo Santana na discoteca. Nós íamos toda semana para Canapí. Santana deve lembrar disso. É tempo bom. E quando eu trabalhava na prefeitura, também aí na gestão do nosso amigo Normando Alcântara Carvalho, nós nos reunimos, o Rodrigo, nosso amigo Rodrigues, que hoje é falecido também, saudoso meu amigo, foi muito meu amigo. A gente pensou em formar uma banda. Aí ele, o Normando, se interessou. Aí todas, duas, uma, duas vezes por mês, nós íamos para Maceió. Eu, mais Normando, eu como secretário dele, nós íamos para Maceió. E aí o Normando disse, olha Pereira, eu vou, nós vamos comprar, o Zé, nós vamos comprar um instrumento para fazer uma banda para o dia 7. E aí tudo bem. Então, eu procurava Rodrigues para ele me orientar qual instrumento a gente comprar. Porque eu não tinha noção nenhuma de banda, de instrumento, dessas coisas. Nascido lá na Capim, eu ia saber lá dessas coisas. Mas Rodrigues, como serviu o exército, ainda tocou na banda do exército lá em Maceió, que ele se criou lá em Maceió. Então, ele tinha mais conhecimento. Aí ele dizia, olha Pereira, tu traz isso, isso sim. Aí nós íamos para Maceió. Quando chega lá, nós íamos lá nas casas de instrumentos. Aí nós comprava aquilo por mês. Foi até que, isso em 1973. Até quando foi no 7 de setembro, nós estreou a banda com 16 instrumentos. Lembro como hoje. Mas já foi um sucesso grande. Mesmo assim pequenininho, mas já todo mundo estirou contente e alegre. E daí disparou. E foi aumentando cada vez mais, graças a Deus. E o primeiro instrutor da banda foi Rodrigues mesmo. Rodrigues era quem ensinava. A banda toda a tocar e a turma marchar era Rodrigues. Depois foi que a gente contratou, a prefeitura contratou o Gilson lá de Águas Belas. Então, isso foi o tempo que marcou muito essa banda em Ouro Branco. Ainda hoje é sucesso. Eu fui também presidente do clube em Ouro Branco. E aí funcionava ali onde Santander depois fez a discoteca. E naquela época, despontou uma banda muito, mas muito conhecida, que era famosa demais. E para Ouro Branco era um grande sucesso. E ali na bodega de Antônio Moreninha, que ficava ali, próximo ao cartório de Marquinhos ali. Eu não sei mais ou menos que casa ali. Eu sei que era a casa que chamava Alexandre Anjo. Então, em Moreninha, tinha uma vendinha ali. E Maria da Celina era quem tomava de conta. E nós ali se reuníamos para conversar sobre o assunto do clube. Aí nós pensamos em fazer um bar, de contratar essa banda chamada Os Tremendões. Nossa, Maria de São. Mas naquela época, para Ouro Branco, era muita coisa. Porque a banda era muito famosa. E só tocava em capitais, cidades grandes, Paulo Branco. Mas mesmo assim, nós pensamos. E eu assinei o contrato lá na bodega de Antônio Moreninha. Fechamos o contrato e fomos fazer a propaganda para ver se arrumar o dinheiro. Mas com medo de não tirar o dinheiro. Nossa, mãe de sacana. Era muito dinheiro naquela época. Mas, graças a Deus, nós fizemos a campanha. Enfrentamos. No dia do baile, todo mundo trabalhando. Quando foi lá para uma meia-noite, mais ou menos, ou meia-noite e meia. Aí, meu coração me viu quando Maria de Asselina me falou, Pereira, graças a Deus, nós estamos com dinheiro, conjunto aqui na bolsa. Porque a bilheteria tinha dado dinheiro. Graças a Deus. Aí, foi uma alegria para nós. Mas essa banda foi muito famosa. Tocava por todo canto aí no Nordeste. Eu também tive um time de futebol muito conhecido aí em Ouro Branco. Foi o 7 de setembro. Disputou muitos torneios. O torneio de 7 de setembro, muitos anos, ele também disputou. Junto com o Cruzeiro, que também era outro grande time. Isso foi o que eu tenho para contar aí da minha querida cidade de Ouro Branco. Foi. Hoje, com muita saudade, me lembro de tudo isso. Aí, vim aqui para São Paulo. Em 2007, eu me aposentei. Aí, para não ficar parado e nem também marcar cartão em filme nenhum. Aí, eu comecei a filmar eventos, casamento, batizado, aniversário. Mas, quando foi 2019, começou a pandemia e eu parei de... Não parei, parou as festas. Não tinha mais nem nada. E eu, para não ficar parado, consultei o meu neto, o William, muito inteligente. E pensei em fundar uma rádio. Aí, o William foi, baixou os programas, viu tudo como que era uma rádio, pela internet. E é que eu tive interesse, fundei. E, graças a Deus, até hoje, estou muito contente aqui com a minha rádio, Sereste FM, fazendo sucesso em todo o Brasil, minha gente. Vocês não acreditam, mas a audiência está grande e boa, tá bom? Eu estou muito contente em trabalhar aqui, das minhas horas que eu não tenho o que fazer mesmo, é só aqui, me divertindo com a minha querida rádio, Sereste FM. Essa grande rádio que veio para revolucionar o Brasil inteiro. Tá bom, minha gente? Um abração, Domingo Pereira, para todos vocês. Vou mostrar aqui, a enquete da rádio Sereste FM. Da rádio Sereste FM, um abraço para vocês. Tchau, fui!